Estamos de volta com o jornal especial do feriado do aniversário da cidade de Paracatu E nós vamos ver agora as homenagens que o Bispo Emérito Dom Leonardo recebeu aí No evento da cerimônia da Casa de Cultura como a personalidade do ano de 2020 A simbólica homenagem da Casa da Cultura de Paracatu em sua versão 2020 Traz um olhar inédito sobre o atual Bispo Emérito Dom Leonardo Levando-nos a eleger como principal dentre seus inumeráveis atributos a largueza de coração Sua humildade conquista fiéis e sua alegria lhe rende verdadeiros amigos A par da importância religiosa do seu apostolado firmado sobre o brilho de perseverança e fé De sua inarredável devoção, desde cedo o homenageado Desenha uma trilha cultural paralela de grande valor para a cidade do noroeste de Minas Brilhante orador, com naturalidade, Dom Leonardo se dedica ao exercício final de processamento da palavra Às vezes, mudando as ordens das frases, deleitando sem dar polimento a seu dom Na luz da expressão de suas ideias e sentimentos Parabéns, Dom Leonardo É enorme o nosso contentamento Meu e da Ana Do Juliano e Kiki Do Cristiano e Kika E de nossas queridas netinhas Manu, Rafinha e Duda Falar na dimensão da figura de Dom Leonardo Entendo que é temerário Primeiro porque sua missão apostólica tem sido, através dos anos, muito profícua Assim como sua dedicação à construção de novas paróquias Atendimento a crianças e adolescentes Ao desenvolvimento de cultura, da música e também das artes de escrita Vale ressaltar as homilias em que ele faz todo um tecido fino da mensagem de Deus Então, cabe a mim apenas falar Que é mais do que justo Termos uma homenagem De Dom Leonardo Através da Casa de Cultura de Paracatu Olá, Dom Leonardo Como vai? Eu também não podia deixar de passar aqui Para deixar uma homenagem pequenininha Para dizer que o Senhor é muito especial para mim Grande amigo Professor Conselheiro Pessoa bondosa Amada por todos nós E eu fico muito grata Por fazer parte de um pedacinho dessa história O Senhor é muito especial para mim E mora no meu coração Um grande abraço Meu querido irmão Dom Leonardo Estamos muito orgulhosos da sua homenagem nesta galeria de Paracatu Paracatu se tornou Sua cidade Recebeu muitas homenagens É cidadão honorário Mas muito mais do que cidadão Você é um filho de Paracatu Então Nós aqui de Diamantina Nos congratulamos Com essa grande Oportunidade E merecida Homenagem Merecida homenagem Muito Muito obrigada Dom Leonardo Você é para todos nós Seus familiares Um exemplo de vida E dedicação divina Peço a Deus Que lhe dê saúde E sabedoria Para que você continue Sua jornada aqui na terra Conduzindo seu rebanho Com perseverança Para a salvação eterna Parabéns Dom Leonardo Pela expressiva E merecida homenagem Que lhe está sendo prestada Neste ano Pela população de Paracatu Um abraço De Rafael e Amália Fique com Deus Parabéns Dom Leonardo Sebe Duca Por que não? Esta homenagem Que você recebe agora É motivo de orgulho Para todos nós Irmãos E a família toda E fica aqui Aquela lição Que você ensinou Que eu aprendi Que a água da cachoeira Desce sempre Em direção a foz Ou ao mar Um abraço Parabéns Leonardo Uma vez você me falou Que se sentia Meio incomodado Quase sentimento de culpa Por não ser mais presente Entre os irmãos Bobagem Sua vida Seu exemplo Mesmo de longe Brilha para todos nós Talvez até Por ser menos constante Sua visita Mesmo que sempre Tão corrida Sempre também É motivo De muita alegria Para todos os irmãos Aliás Aliás Veja nossos pecados Se se tornassem Muito frequentes E demoradas Essas visitas Era capaz até De fazer a gente Fazer coro Avó Mercedes Que espiga Esse bispo Não sai de casa E vivas a esse bom povo Do Paracatu E das paróquias Inclusive das antigas Que o amam Que o amam E reconhecem Seu trabalho Sua fé E seu amor Beijocas Dom Leonardo Parabéns Para o senhor Querido bispo Pai e amigo Dom Leonardo Eu era os Biondini E não poderia ficar de fora De mais essa Tão importante Justa homenagem Que o senhor Está recebendo Agora No salão De fotografias Da Casa de Cultura De Paracatu Que lindo Poder ver Como as pessoas O amam E a história Que o senhor Deixou Nessa cidade Eu também Tenho esse amor Tão grande Pelo senhor Parabéns Que todos possam Olhar Os seus olhos Olhar As suas fotos Olhar A sua história E se espelhar Num homem De Deus Num homem Do bem A você O meu abraço Meu carinho E a minha gratidão Olá querido Dom Leonardo É uma honra Muito grande Para nós Estarmos aqui Para homenagear O senhor Homenagem Que hoje A comunidade Te faz Mas que para nós Devia ser feita Todos os dias Porque como Diz o Glauber O senhor É um super herói É o senhor É daquelas pessoas Que tem a capacidade De fazer com que Todos que se aproximem Se tornem pessoas melhores E também O senhor faz com que As pessoas se sintam melhores Na sua presença Isso é um dom Isso é raro É coisa de Pessoa santa O senhor faz parte Da nossa família A gente sempre Te inclui Entre os nossos pais Entre os nossos familiares Mais próximos Porque o senhor Realmente mora aqui No nosso coração Que o senhor Continue sendo Essa pessoa iluminada Que leva tanta paz Tanta serenidade Que leva a Cristo A tantas pessoas Tanta ajuda Não só Humanamente falando Mas espiritualmente Falar mais alguma coisa Amor? Amém? Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos à paz Dom Leonardo Para nós O nosso donzinho Estamos aqui hoje Para agradecer O nosso mestre Amigo Companheiro Pai Regente Nosso professor De música Estamos aqui Onde passamos Mais de 10 anos Ao seu lado No coral Estrelinha Para te mostrar O quão importante O senhor foi E continua sendo Em nossas vidas Esta homenagem Dom Leonardo É mais que justa Esse reconhecimento Da cidade de Paracatu Vem um momento Muito oportuno Porque o senhor Merece Toda homenagem Toda lembrança Toda recordação De tudo aquilo Que o senhor fez E ainda faz Por nossa cidade Em nosso nome Em nome da nossa geração De estrelinhas E da geração Que hoje Acompanha o senhor Queremos parabenizá-lo E dizê-lo O quanto somos Agradecidas a Deus Pela sua vida Em nossas vidas Abençoa o senhor Abençoa o senhor O nosso pastor Abençoa o senhor Este homem de paz E faz com que ele Não canse jamais E faz com que ele não canse jamais Tão puro, tão amoroso, acolhedor, bondoso E dizer que eu te amo muito Te voar pra sempre no meu coração E pra finalizar, eu quero poder cantar Uma música que o Senhor me ensinou E que eu amo tanto até hoje Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Um beijo enorme, morrendo de saudade Olá pessoal Em primeiro lugar eu quero dizer que fiquei muito feliz Com o convite pra gravar esse vídeo Pra uma pessoa muito importante na minha vida E mais feliz ainda quando soube Que a personalidade ilustre 2020 Que terá a sua foto descerrada no salão de fotografias Da Casa de Cultura É o Dom Leonardo Tão querido, tão importante na história Na história de Paracatu E muito especial na minha trajetória Então eu venho aqui falar em meu nome Em nome da minha família E representando também o Coral Estrelinha Afinal, com sete anos de idade Eu conheci esse querido pastor Dom Leonardo Quando eu entrei para o Coral Estrelinha E aprendi as primeiras canções E me lembro perfeitamente Quando eu tinha sete anos E ele me ensinou a fazer o comentário na missa Que é como se fosse um cerimonial Uma saudação Para as pessoas que estão na igreja E ele me ensinou Colocou um banquinho Me colocou ali em cima E falou Fala filhinha Fala pra esse povo de Deus com a sua voz Desde então Dom Leonardo nunca saiu da minha vida Esteve presente nos momentos principais Na minha gestação Eu tive uma gestação na juventude Eu ainda estava na faculdade E ele com suas palavras sábias Sobre acertar Exatamente o que eu precisava dar foco Na minha vida Ele que celebrou o meu casamento E enfim É muito carinho Por esse homem Por esse servo de Deus Por esse pastor E por essa personalidade Ilustre sim No nosso município E que merece essa homenagem Então Dom Leonardo Eu estou aqui Para te parabenizar Que bom saber Que quando entrarmos ali no salão Da Casa de Cultura Vamos nos deparar com a foto Deste homem de coração nobre Pequeno em tamanho Mas grande De graça e serviço Ao próximo e à comunidade E eu quero encerrar Esse vídeo Com uma das canções Que eu aprendi com o senhor Ainda na época do Coral Estrelinha Deixando o meu abraço Em nome de todas as estrelinhas Que o senhor teve a oportunidade De formar Aqui em Paracatu Estou até com a cor Que era a nossa túnica Uma das nossas túnicas do coral Tu me fizeste uma das tuas criaturas Com ânsia de amar Águia pequena Que nasceu para as alturas Com ânsia de voar E eu percebi Que as minhas penas já cresceram E que é preciso abrir as asas E tentar Se eu não tentar Não saberei como se voa Não foi à toa Que eu nasci para voar Gratidão, Dom Leonardo Por tantos ensinamentos Na minha vida E na história de Paracatu Parabéns! Homenagem mais que justa E merecida E aí pessoal Tudo na graça de Deus Estou muito feliz Muito feliz Em saber Que o Conselho da Casa de Cultura Escolheu O nome de Dom Leonardo Para que pudesse ter A sua fotografia Inserida No salão de fotografias Da Casa de Cultura De Paracatu Isso é uma honra para nós Dom Leonardo é um homem Simples, humilde Mas de uma inteligência De uma capacidade Incrível Mas sempre pautou Pela simplicidade Isso é muito importante Eu quero até agradecer O Conselho Que fez essa escolha E dizer que é muito importante Homenagear a pessoa Em vida Que coisa boa E dizer para o senhor Dom Leonardo Que nada acontece por acaso O senhor fez por onde merecer Escolheu Paracatu Para passar o resto da sua vida Depois de aposentado Como bispo Mas podia ter escolhido Ficar com um dos seus irmãos Morar com eles Para ser muito bem cuidado Para o sinal Voltar para sua terra natal Mas preferiu Escolheu ficar em Paracatu Muito obrigado Paracatu se orgulha disso E tudo que eu aprendi com o senhor Está guardado, viu Agradeço E o senhor me ensinou muito E muito obrigado Porque eu caminhei muito tempo Da minha vida de igreja Com o senhor Nos movimentos Nas pastorais Dos trabalhos de centinos De contas de casais Relação carismática Regina e eu Minha esposa Aprendemos muito com o senhor Lembra quando o senhor chegou Que nós fomos para a sua casa E ajudamos o senhor A montar toda a sua biblioteca Foi uma honra para nós Grande abraço Mais uma vez Graciele E toda a equipe da Casa de Cultura Parabéns, viu E para o Conselho Muito obrigado E parabéns pela belíssima escolha Show de bola Valeu, Dona Leonardo Querendo pai Irmão Amigo E companheira de missão Dona Leonardo Tão logo Tomei conhecimento Da indicação Do nome do senhor Para os notáveis De Paracatu Ocupando assim No caso A galeria De fotografia Da Casa de Cultura Muito me alegrei Alegrei Porque são 34 anos De serviço De doação De testemunho A nossa querida cidade Paracatu E a todo o Noroeste Mineiro Queria Deus Que todos nós Paracatuenses Tenhamos essa mesma fibra Esse mesmo amor Esse mesmo carinho Que o senhor demonstra Por Paracatu Que Deus continue A abençoá-lo Parabéns também A Casa de Cultura Por essa belíssima E honrada Escolha Deus abençoe Parabéns Pela indicação Do seu nome Para compor A galeria De fotos De personalidades Importantes Do mundo Da cultura E no caso Do senhor Também Da evangelização É para Diocese De Paracatu Uma grande Alegria Tê-lo Aí Presente Recordando A todos Com a sua foto Que A igreja Ela defende Bastante Mesmo Toda essa Parte Cultural E o senhor Sempre tem Muito gosto Por isso E claro Dentro de todo Esse trabalho O processo De evangelização Meus parabéns Minha bênção Para todos Os que fazem A direção Da Casa de Cultura Por essa escolha E por todos Os que trabalham Aí Nessa casa Que é a guardião Da cultura Da nossa cidade De Paracatu A todos Minha bênção E minha forma De homenagear Também Dom Leonardo Com essa Com essa Expressiva Atitude Dos nossos Gestores Da Casa de Cultura Da cidade De Paracatu Dom Leonardo Parabéns Parabéns A Casa de Cultura Por ter se lembrado Desse grande Homem De tamanho Importância Para a cultura De Paracatu E para a evangelização Ao Senhor E a todos Da Casa de Cultura Minha bênção Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Amém.